Eu já vivi de tudo, agora tanto faz Quem não se machucou porque amou demais Quem não viu no espelho o próprio erro Eu não tô nem aí pra o que esse povo fala Quem tem que achar que você é a minha cara Sou eu e você, mas ninguém Pra mim o que importa é que você tá comigo E que a partir de agora sou eu e você E se alguém vier fazer fofoca sua Eu virarei as costas, não quero saber Eu, eu não ligo pra quem teve do seu lado Eu não tô nem aí pro seu passado Amores seletivos Nunca deu certo comigo Me diz aí quem nunca fez bobagem Beijou-me o boca só por vaidade Eu também já fiz isso Todo mundo cansa Uma hora se entrega E quero alguém pra amar Eu não tô nem aí pra o que esse povo fala Quem tem que achar que você é a minha cara Sou eu e você, mas ninguém Pra mim o que importa é que você tá comigo E que a partir de agora sou eu e você E se alguém vier fazer fofoca sua Eu virarei as costas, não quero saber Eu não quero saber Eu não ligo pra quem teve do seu lado Eu não tô nem aí pro seu passado Amores seletivos Nunca deu certo comigo Me diz aí quem nunca fez bobagem Beijou-me o boca só por vaidade Eu também já fiz isso Todo mundo cansa Uma hora se entrega Eu não ligo pra quem teve do seu lado Eu não tô nem aí pro seu passado Amores seletivos Nunca deu certo comigo Me diz aí quem nunca fez bobagem Beijou-me o boca só por vaidade Eu também já fiz isso Todo mundo cansa Uma hora se entrega E quer alguém pra amar Todo mundo cansa Uma hora se entrega E quer alguém pra amar Eu também já fiz bobagem Eu também vou ESTAR